É perto de onde eu me encontrei com o tio. Será que é uma falha no código dele? Vou ver com ele. Cadê a coragem? Agora sim são meus! Me tira daqui! Esse é o plano. Olhe para os dois lados antes de atravessar, pai. Não, 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 não. O que é o Spider, a vida de sua rua? Não é o tropeio, né? Não vai falar pra ninguém, eu não consigo se salvar! E aí essa batida? É isso! É! Repasso aqui! Eu só preciso de um minuto! Leva o tempo que precisar, se tá segura. O que você vê pode não ser real, mas a sua vida é assim. O que você vê pode não ser real, mas a sua vida é assim. O que é o Spider, a sua vida é assim. O que é o Spider? 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 O Spider? O que é o Spider? O Spider? O que é o Spider? O Spider? O Spider? O Spider? O Spider? O Spider? Tchau, tchau. Me inscrevi em uma aula de yoga, mas parece que na verdade era um culto. Ficavam falando sobre a chama eterna ou alguma coisa assim. A Beth se ligou de novo. Quero ver o que ela disse. Oi, Spider-Man. Eu só queria te contar que o Quentin aceitou fazer terapia supervisionada pelo tribunal. Pra ajudar com a transição depois da prisão. Até que enfim. Cole, olha o respeito. Ele passou por muita coisa. Foi mal, é que tô feliz que ele vai receber ajuda. Sabe? Enfim, o Quentin me pediu pra te falar que ele acha que tá perto de entender o que tá acontecendo. Então, continue assim, Spider-Man. Que bom que o Beck começou a fazer terapia. Todo mundo precisa de ajuda às vezes. tchau, tchau. 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 Obrigado.